Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal, vamos embora, estamos ao vivo, muito bom dia, muito boa tarde para quem vai assistir posteriormente e muito boa noite, quero agradecer a vocês por chegando aqui no canal. Olha gente, temos que destacar e enaltecer o trabalho da delegada Bárbara Lomba. Para quem não sabe, Bárbara Lomba aqui foi responsável pelo início das investigações e eu costumo dizer que ela é peça fundamental. Além disso tudo, de ter feito um bom trabalho, a doutora Bárbara Lomba também é responsável. Se o caso Flor Delis chegou até onde chegou com todas essas descobertas, com todas essas investigações, graças a Deus em primeiro lugar e o profissionalismo da doutora Bárbara Lomba, que mais uma vez provou o seu valor, que mais uma vez provou que existe justiça, que mais uma vez provou que a gente pode confiar em uma justiça séria, principalmente pelo trabalho que ela realizou no início das investigações. Vocês sabem que a doutora foi afastada, na verdade, ou foi transferida, e entrou um outro profissional que eu quero só destacar aqui, não desmerecendo o trabalho dos outros profissionais, mas eu quero destacar o trabalho dessa doutora Bárbara Lomba, e que inclusive teve participação fundamental no depoimento. Na verdade, ela foi testemunha de acusação no caso Flor Delis. É isso mesmo, testemunha de acusação. A família do Anderson do Carmo não está só, não. Então, vou trazer para vocês alguma informação muito séria que ela passou em seu depoimento. Na verdade, ela fez uma denúncia. Ela reforçou tudo aquilo que uma vez já veio no Insta.com, no Globo.com, matérias antigas, que Flor Delis disse que eram só falácias, que não tinham prova. Eu quero ver ela botar o dedo na cara da delegada e dizer que é mentira. Então, antes de eu entrar fundo aqui na matéria, deixa eu pedir a você para já chegar, deixar o teu like. Muito importante você fixar o like. Compartilha para três, para quatro, joga para o grupo de amigos, o grupo da igreja. Compartilha. E outro detalhe importante, dá uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Verifica a sua inscrição, se não, se inscreva. E assuma o sino da notificação para não perder nada. E que lugar do Brasil e do mundo que você está me acompanhando. Bora para a matéria, que é muito importante o que a gente vai trazer aqui. E um recado rapidinho aqui do parceiro do canal. Se você quer ser um consultor e trabalhar com Bíblias, como essa aqui, ser um consultor e ganhar lucro de até 40% de lucro. Bíblias Lean, Bíblia da Mulher, Bíblia da Mulher Virtuosa, Mulher Vitoriosa. E a Bíblia da Pregadora, ou a Bíblia do Pregador, vou deixar a descrição da loja, da loja Central Gospel, entrega para todo lugar do Brasil, e o mundo, e ainda passear em conta as vezes que der. Agora, se você quer ser um consultor, tem um link aqui também, um link muito importante. Você entra nesse link, vai assistir um vídeo, e depois você vai ser transito, você depois aciona, entra no link do vídeo que você vai assistir, que vai estar lá as informações para você ser um consultor, ganhar até 50% de desconto, melhor, 50% de lucro, e até mesmo você crescer. É um plano de carreira muito bom. Então, tem um link da loja, e tem um link também para a informação para você ser um consultor da Central Gospel. E também tem um link do WhatsApp se você quiser saber mais informações. Bora com a matéria. Olha o que a Bárbara Lomba trouxe, gente. Bárbara Lomba, a doutora, na verdade delegada, também é doutora, ela trouxe uma informação reforçando tudo aquilo que a Flodelice foi acusada. Ela disse que a Flodelice mantinha relação sexual, que havia relação sexual entre todos da casa. Todos da casa... Fica difícil de falar essa linguagem aqui porque a plataforma é muito rígida, mas rolava uma espécie de bacanal. É, isso mesmo. Todos mantinham relação sexual. E ela também vai dizer que a Flodelice não mantinha relação sexual só com o Anderson do Carmo. Isso é em depoimento. Isso é diante da juíza. A Flodelice lá, os filhos da Flodelice lá, eu queria estar lá para ver a cena. Como é que a Flodelice se comportou quando ela falou isso e qual foi o comportamento dos filhos da Flodelice que estavam lá justamente nessa audiência, essa audiência de julgamento. E com certeza trouxe essa informação que para mim é muito sério. E o portal de notícia, o globo.com, traz um detalhe para a gente aqui. Preste bem atenção. Abre aspas para a doutora Bárbara Lomba, que ela diz Havia relação sexuais entre todos ali. A Flodelice não se relacionava só com o Anderson do Carmo. E o Anderson do Carmo não se relacionava só com a Flodelice. Vou dar mais um zoom na minha imagem aqui. Já está bem, já está bem aqui, gente. Já está bem. Anderson do Carmo não se relacionava também só com a Flodelice. Ao descrever as características que mais chamavam a atenção enquanto investigava o crime. Segundo Bárbara Lomba, a deputada federal Flodelice Flodelice é denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela Polícia Civil como a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, morto em 2019. Como tem flor privilegiada, a gente sabe que ela não está presa. Além de Flodelice, outras 10 pessoas estão envolvidas no caso, está aqui na matéria. E agora, preste bem atenção. Segundo as efetivas de reação, Flodelice planejou o homicídio e é responsável por arregimentar e convencer o executor direto e os demais acusados. Aqui está. Outros filhos de Flodelice, Flávio dos Santos, Rodrigues e Lucas César de Santos de Souza e o ex-PM Marcos, Siqueira Costa, já estavam presos. A décima pessoa denunciada e que foi presa em agosto é a Andréia Santos, mãe, a mulher do ex-PM. É a loura que aparece no vídeo da última live que vocês me acompanharam. E o interessante é que a doutora vai dizer que o motivo da motivação do crime é, claramente, segundo a doutora, é por poder. A motivação do crime. A décima pessoa denunciada, a gente já falou aqui, segundo a investigação, Flodelice planejou o homicídio e foi responsável por arregimentar e convencer o executor direto. Aí tem uma outra matéria aqui no Extra que fala, que dá alguns detalhes sobre essa informação trazida aí pela doutora Bárbara Lombe. Eu vou trazer para vocês aqui. Preste bem atenção. O que ela vai dizer? Que todos haviam relações sexuais entre todos da casa. E aqui o Altman traz aqui havia relações sexuais entre toda a casa de delegada. Responsável pela primeira fase da investigação da morte do pastor Andrés do Carmo, marina deputada federal, a delegada Bárbara Lomba afirmou que durante a audiência que havia relações sexuais entre vários integrantes da família, de acordo com informações publicadas hoje pelo jornal O Globo. Segundo a delegada, as relações ocorriam entre os primeiros integrantes da casa e ainda na época em que residiam no Jacarezinho. Espera aí, eu vou dar um zoom aqui para a gente só para te fixar aqui. Olha só o que acontece. Bárbara Lomba vai trazer essas denúncias. Na verdade, ela vai trazer aquilo que ela mesmo investigou. Ela foi responsável por muitas investigações e que até culminou no indiciamento de Flodelich como mandante do crime. E ela vai trazer essas informações baseadas em depoimentos escolhidos por ela mesma. E, inclusive, ela vai afirmar que isso tudo acontecia ainda quando eles moravam no Jacarezinho. Ou seja, lembra da matéria que eu trouxe aqui? Eu trouxe uma matéria aqui e eu disse o seguinte, o que começa errado, termina errado. Essa bagunça que começou, não foi de agora. Já vem lá de trás. Vamos lá, vamos lá, vamos seguir acompanhando aqui essa informação. Aqui, ela vai dizer, então, que desde quando morava, e ela vai afirmar, havia uma relação sexuais, que Anderson do Carmo não se relacionava só com a Flodelich, e nem a Flodelich se relacionava só com o Anderson do Carmo. tudo isso aí, Brasil, tudo isso aí é mais uma, né? Mais uma, mais uma pra gente pra gente botar na conta da Flodelich, mais uma mais uma bomba, né? Mais uma bomba. E eu tenho a certeza que diante da juíza ela não pôde de maneira alguma de maneira alguma ela não pôde dizer que são falácias. e delegado que é responsável aí a imagem da Flodelich aí, né? Essa imagem da Flodelich lamentavelmente, tá? E olha o que que vai dizer o delegado responsável aí pelo caso. Abre a aspa pra ele. Ela é mais perigosa declara delegado que investigou a Flodelich. ela é mais perigosa declara delegado em tom de que ela não é nada disso que ela diz que é e que as pessoas que confiam nela ela é muito mais perigosa do que imaginamos. Outro detalhe importante que o delegado é após depor em audiência na justiça também sobre o assassinato do pastor o delegado Alain Duarte ex-titulado delegada delegacia de homicídio de Terói disse que a deputada Flodelich ele disse que a deputada federal Flodelich ex-mulher do religioso é acusada de ser mandante do crime e a mais perigosa de todos os réus eu vou dar um zoom ó fecho acho que vou abrir a aspa de novo na verdade esse assassinato não teria ocorrido sem ela olha aí Brasil olha o que diz o delegado esse assassinato não teria ocorrido sem ela de todos sentados ali respondendo por esse crime ela é a mais perigosa esperamos que a câmara dos deputados casse o mandato dela para que ela responda por isso afirmou do arte eu dou um zoom na minha imagem porque eu não aguento se não e aí gente agora eu quero ver a Flodelich fazer a live dela será que vai ter live da Flodelich Brasil sobe like aí gente deixa o teu like é muito importante o teu like fique seu like você que está passando por aqui não é inscrito se inscreva no canal de que lugar do Brasil e do mundo está comigo deixa no comentário muito bem vindo que está chegando aí e aí Brasil será que vai ter gente será que vai ter live amanhã sábado será que vai ter live e agora eu avisei aqui no canal vocês lembram eu avisei aqui no canal que a Flodelich ela teria uma resposta da justiça a resposta é essa ela está incriminada até o totano e aquela conversa toda que a gente já trouxemos aqui muitos canais trouxeram também da relação entre famílias olha se Anderson não se relacionava só com a Flodelich e a Flodelich não se relacionava só com Anderson então rolava swing isso chama-se troca de casagem para quem não sabe swing é troca de casagem lembra daquela acusação que ela teria frequentado o caso de swing junto com Anderson do Carmo foi reconhecida por uma amiga de uma membra que essa amiga de uma membra foi frequentar o culto quando viu a Flodelich falou essa mulher quem é ela é pastora ela frequenta a casa de swing como é que sabe não então agora Brasil uma coisa uma coisa é sair uma matéria porque ela diz que é falácia são depoimentos anônimos e outra coisa é diante de um julgamento diante de um julgamento que ocorreu o delegado e a delegada trazer essas informações e o delegado ainda vai dizer ela é assim de todos que estão aí ela é a mais perigosa e todo mundo todos que estão aí ela é a mais perigosa e o delegado ainda foi mais enfático esse crime não teria acontecido sem a Flodelich perigosa Brasil muito perigosa e outro detalhe importante é que diante da juíza diante da juíza e o delegado ainda vai fazer eu falei aqui gente eu quero louvar Deus que tudo que a gente fala aqui acontece eu falei que essa audiência seria uma resposta das lives seria uma resposta do que ela vem zombando lembra que ela falou na semana passada que os advogados erram que o desembargador erra que os promotores erram que os médicos não tem nada a ver os médicos isso ela botou os médicos erram e que a juíza erra quero ver agora eu quero ver agora essas informações ela trazer e falar que a justiça erra aí aí vem essas bombas eu lembro que eu informei aqui a todos no canal que conforme atualizando as informações nós traríamos aqui no canal então isso é uma parte desse depoimento dessa audiência e parece que só foram ouvidas as testemunhas de acusação tá na próxima semana parece que na próxima audiência parece que é isso na próxima audiência vai ser a vez da testemunha de defesa então eu não sei quanto tempo vai durar porque o caso é grande são oito mil as páginas que contém o processo são oito mil páginas então assim acredito eu que ainda vai ter mais testemunhas de acusação parece que de um total de 17 pouco menos acho que alguns só compareceram então vai ter muita coisa vai ter muitas informações como essa da delegada agora vamos lá enaltecer o trabalho da Bárbara Lomba foi a Bárbara Lomba que descobriu foi a Bárbara Lomba que fez que foi ela que estava lá na 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 reconstituição dos fatos praticamente a Bárbara Lomba foi acredito eu eu acredito que 80% desse caso é mérito é mérito mérito dessa doutora a Bárbara Lomba está aí a imagem dela fez um grande trabalho e trouxe essa informação e o delegado por sua vez o delegado o institular ele vai dizer o seguinte foi ele que falou mais ninguém que o ministério Flordelis teria uma seita foi ele que falou e a Flordelis na sua última live disse o seguinte é que seita que seita eu quero ver provar então gente baseada nesses depoimentos e depoimentos contraditórios ficou claro né que não havia verdade até porque gente deu dó muita gente muita gente na nossa última live muita gente comentando poxa deu dó de ver tanta gente ali lamentavelmente Brasil assim como ser humano que coração que a gente tem vê uma mãe se é que se pode dizer mas estava lá e vê todos os seus filhos todos os seus filhos afetivos todos algemados todos ali né diante do juízo diante da justiça e isso é é o fim né é o fim não tem outro fim o crime ou ele é morte ou ele é prisão ou a pessoa fica aleijada vegetando então lamentavelmente essa informação que a gente tem eu espero que vocês tenham gostado e eu peço pra vocês que não é inscrito no canal se inscreva no canal aproveita a oportunidade agora se inscreva quer ser quer aí quer trabalhar como consultor bíblia de estudo da central bóspel ganhar 40% de desconto e ainda crescer o plano de carreira é muito bom você quer agregar aí uma renda extra no seu na sua conta bancária trabalhar com bíblia você que é líder de igreja você que é pastor aí bíblia da mulher tem bíblia do homem também são vários e são mais de mil itens o link está aqui na descrição o link da loja você quer comprar o link da loja na descrição pra você comprar o link da loja na descrição entrega pra todo o Brasil um parceiro quantas vezes você quiser e o outro link é de um vídeo pra você assistir como você pode fazer parte da equipe da central bóspel negócio é uma bênção é uma bênção tem sido uma bênção na minha vida tá lá o link tem o whatsapp também pra você entrar e ali você saber toda a informação então o primeiro link é o link da loja pra você comprar e o outro link é pra você saber como você faz pra ser um consultor Deus abençoe a vocês muito obrigado Brasil até a próxima live